Olá BDG Freaks, meu nome é Ricardo Evangelista, eu sou o Mr. Rio Rodrigo Hoje eu vou mostrar uma posição, começar com um lado Vou começar aqui a posição fazendo a guarda de gancho Certo? Então eu domino aqui a lapela, o meu aniversário E a outra mão aqui eu domino a altura do joelho Certo? O meu aniversário aqui Domino a altura do joelho aqui Legal? O que eu faço agora aqui? Eu não posso ter esse espaço Se eu estiver muito distante do meu aniversário Fica ruim eu entrar em baixo dele Então na hora que eu faço a parada aqui Eu aproximo dele aqui Fico mais próximo dele Agora eu vou puxar ele pra cima de mim aqui Puxei ele pra cima de mim O lado que eu estou dominando da perna Eu vou escorrer da minha perna pra dentro Pega minha posição aqui inicial aqui Acho que eu quero fazer a minha posição aqui De arraspar Então, o aniversário foi lá Ficou em pé Essa é a minha perna aqui Eu mantenho no quadril dele Essa é a minha perna aqui Eu fecho na coxa dele aqui Essa é a minha mão Eu vou dominar a outra calça E essa aqui eu vou botar Na altura do bicipe dele aqui Pra fazer a guarda-aranha Agora eu vou jogando pra trás aqui Joguei ele pra trás aqui Pra eu subir Eu recolho minha perna Coloco minha perna no chão aqui E venho pra cima dele aqui Dominando sempre a pegada Legal Aqui eu ganho os dois pontos Beleza? Então eu tenho que fazer o meu adversário Fazer guarda-aranha Domino na gola E domino A perna dele aqui na altura do joelho A perna vai controlar a capela E a perna A perna vai pegar o meu adversário O que acontece? Eu não posso ter muito espaço Não posso ficar longe do meu adversário Então eu tenho que me aproximar dele aqui Na hora que eu faço a minha pegada Eu me aproximo dele aqui, ó Você não deve estar muito longe do seu oponente As soon as você fizer as suas caixas Você vai ficar longe do seu oponente Tá? Agora eu vou puxar ele pra cima de mim A perna que eu tô dominando É a hora que eu vou jogar E jogar minha perna pra trás Vou fazer o meu joelho Eu vou trazer ele ao top de mim E com o mesmo chão que eu controlo E com o chão Eu vou chutar meu chão Entre o meu adversário Então Joguei meu adversário pra cima Então eu coloco meu adversário Passei minha perna aqui E slide o lado também A perna que tá por dentro Eu vou colocar no quadro inteiro E a outra eu aproximo E a outra eu aproximo Na perna Essa é a minha pegada Vai na perna E essa é a minha mão aqui ó Eu coloco na guarda-aranha Agora minha força é toda pra trás aqui ó Agora minha força é toda pra trás aqui ó Eu vou recolher minha perna E a minha força é toda pra trás aqui ó Sempre encher pela perna Agora eu vou fazer o que ó Eu vou recolher minha perna Eu vou recolher minha perna Eu vou retirar minha perna E a minha força Fácil E a minha força é toda pra levantar Ok? Fácil 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 Tchau, tchau.